Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei No comando do D D.J. Patrick R Então anda logo Na sua parte Na rua de trás do baile Tá tudo escuro e sombrio Levei ela pra biela E o bagunço ficou sinistro Ela desapertou meu cinto Abriu Zimito Sorte do bequinho da favela Meu e ele é Pok Pock As piranhas tu pegas Faz umas coisas loucas Chupa, chupa, engole Faz maravilha com a boca Chupa, chupa, engole Faz maravilha com a boca Fica, e fica de quarto De quarto De quarto Vai ficar de quatu, de quatu, de quatu Vai ficar de quatu, de quatu, de quatu Chupa, 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 engole, faz maravilha pra boca Vai ficar de quatu, de quatu, de quatu Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Está me dizendo que sabe fazer um som? Sei No comando total DJ Patrick é Então ando longe Na rua de trás do baile tá tudo escuro e sombrio Levei ela pra biela e o bagulho ficou sem estrela Desapertou meu cinto, abriu o zipi do short No bequinho da favela Eu e ele é poque As piranha tu pega, faz umas coisa louca Chupa, chupa, engole, faz maravilha pra boca Chupa, chupa, engole, faz maravilha pra boca Vai ficar de quatu, de quatu, de quatu Vai ficar de quatu, de quatu, de quatu Chupa, 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 engole, faz maravilha pra boca Vai ficar de quatu, de quatu, de quatu